Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriú e hoje a gente vai reagir Laço de Sangue, Michael e William Afton. FNAF do Iron Master. E esse vídeo aqui é um pedido de membro. Muito obrigada aos membros do canal. Se você também quer ser um membro e pedir vídeos aqui pra gente trazer... Tem regras, obviamente. Sim, algumas regrinhas, mas você consegue pedir aí pelo menos um vídeo por mês ou às vezes mais, às vezes menos. Depende muito dos pedidos. Dá uma olhada aí no Seja Membro. É isso. E o seguinte, a gente assistiu o filme no cinema, cara. O filme de FNAF que saiu. E considerações rápidas. Gostei, esperava mais, mas eu gostei. Gostei, não achei muito terror, mas eu curti. E tipo, foi minha primeira experiência assistindo algo de FNAF a não ser músicas, né? Então, eu gostei muito do filme. Eu nunca tinha jogado o jogo. Nunca vi nenhuma gameplay do jogo. E o Júlio quase se emocionou. Cara, eu quase me emocionei na cena do... Não vai falar a cena. Verdade, é spoiler, né? É. Ah, não posso falar. Mas é uma cena final do filme. Quem viu vai saber. Quem viu vai saber. É uma cena final do filme, tá ligado? Um pouquinho onde já subiu os créditos que acontecem. E aí eu vi, eu falei... Cara, pra mim é tranquilo, mas aquela cena me arrepiou. Eu fiquei bem arrepiada. Arrepiei. E depois que eu me arrepiei, me deu vontade de chorar. Juro pra vocês, cara. Enfim, vamos lá. Temos aqui créditos. Letra pelo Tom, Papiros da Batata. Instrumental pelo Insight Beats. Mix Master pelo LBK. E auxiliar de mixagem pelo Jonas. Temos thumbnail pelo Zerado. E ali tem as ilustrações usadas no vídeo, que eu não vou falar porque é muita gente. Minha Nossa Senhora, mas tá todo mundo ali, tá? E tem edição. Akuma Editor. O Amorim. Henrique. Infoedit. E Nashiro Edits. Aí, vozes. O Michael foi o Iron. O William, o Fretron. Fretron. Assim que pronuncia, não sei. Fretron, acho que é. E Almas pela Purple Músicas. E é isso. Play. Juliano tem coração? Claro que eu tenho, cara. A gente tá gravando em live, rapaziada. Se inscreva aí, tá? Pra ajudar a gente. E vai lá nas lives também. Estamos quase pegando 10k lá na roxinha. E estamos quase pegando 100 mil aqui no YouTube. Ajuda a nós. Nossa família está quebrada. E eu me tornei. Não poderia ser diferente. Filho de vocês. Acabei cometendo um grande erro. Eu me tornei aquele homem perverso. Por que chorar irmãozinho? Você não está sozinho. Olha, a gente tá rindo. Ha, 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 ha. Eu vejo cessar o seu grito. Por causa do urso travo. O sangue dele tá caindo. Me ajuda. Ha, ha, ha. Michael, sozinho ou vaga? Esse trabalho até que cairia bem. Na empresa do seu pai, ele se torna um guardar. Meia noite, encontra a família Fastback. La, 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 la. Durante a noite, eles vão andar. Do meu pai, recebo uma carga. Viva até amanhã. Eita. Vou encontrar mim. Medo. No subsolo, eles estão escondidos. Vocês fizeram parar, ser considerado um perigo. Quero machucar nenhum. Michael, vá até Scoopyroo. Pai, você estava certo. Fui lá embaixo e encontrei todos. Mas vivo um inferno. Deveria estar morto. Eu vi todo mal que você pode causar. Então, saiba o que eu vou fazer. Eu vou te encontrar. Eita. 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 Fiz a promessa. Eu iria te encontrar. Você é certo. O milho sempre vai voltar. Já sei que cada assassinato. Fui eu. O que é o seu olho? Tentou ver meu lado. Porque já sabe seu destino. Um assassino. Hoje o Honda. Vai, filho. Michael. Sobre a guitarra. Trás de seu pai. Então deixa eu dar um recado. Michael. Fazer com as intertelando. Que ele tá aprisionado. Michael. Carregando o sobrenome. Mudar um animatronic. Com a incidência. É o springboard. O seu pai ainda respira. Por esse traje te metar. Este um guarda. Não pode ser verdade. Filho. Você estava morto. Eita. Periola. Não, Michael. Você não vai me parar. Pois você com a mim. E só tem matar. Sou bem vivendo ao incendio. Ele voltou. Michael. Você sabe que ainda não acabou. Se eu ser eu e Michael. É claro que eu vou chegar. É uma armadilha com certeza. Mas preciso estar lá. A pireto sem saída. E a família reunida. Eu vou voltar. Conexão encerrada. Desculpa interromper. Mas isso não é um presente. Henry. Não sei quem é. Também sei não. Será que é um amigo do... Do pai dele lá? Ah, talvez. É um amigo do William. Ele morre. Ele sempre volta. Não. O Michael. Não. Não morre não. Não pode morrer. Porque é tipo, tem nos jogos que ele não é mais protagonista dele. Ah, lembrei de uma coisa. Lembrei. Se eu não estou enganado. Não tem uma música que ele fala algo de... A que ele também falou, né? Por isso que eu lembrei. Algo tipo de eles se matarem juntos. Tipo, ele mata o pai dele. E aí ele morre junto. Tipo, nós dois vamos juntos. Será? Não me lembro disso. É, tipo, ele falou algo... E aí eu lembrei de uma música que eu vi e não sei quem, mano. Mas parece que ele está pondo fogo ali, né? Só que o William não vai morrer por rápido. Ah, mas ele... Sei lá. Deve ter feito alguma coisa, né? Imagina. Tipo, ele morre e o William não morre. Ia ser tristeza. Porque ele sempre volta, né? Ele sempre volta. Putz. Cara, ó. Eu lembrei de uma coisa. Eu queria falar pra vocês sobre o filme. Eu não vou dar spoiler do filme, não. Mas eles fizeram um bagulho no filme. Eles mudaram uma coisa. Eu não vou falar o que pra não dar spoiler. Mas eles mudaram uma coisa no filme que eu não gostei. Tá? Lembra? Sim. Eu não gostei. Então, eles mudaram essa coisa. Só que eu fiquei pensando. Será que, tipo, no próximo filme eles vão revelar que não era isso? Na verdade é outra coisa. E aí vai ficar igual é no jogo mesmo? Tipo uma mentira? É, eu achei que talvez eles estejam mentindo no filme. Pode ser. Pode ser. Mas... Ou se eles só quiseram mudar pra, sei lá, deixar mais fácil. Quem viu o filme tá ligado. Quem viu o filme já tá ligado do que a gente tá falando. Mas eu não gostei realmente dessa mudança. Eu espero que seja mentira. E no próximo filme eles falem, ó, pegadinha. Mas eu não vou ficar puto, mano. É que eu tava esperando ter um plot, tipo, de revelação e tal. E aí na hora eu falo outra coisa. E daí eu fiquei tipo, ué. Enfim, né? Já tá dando muito a entender. Então vamos parar de falar sobre o filme aqui. Vamos falar da música. Eu curti muito, cara. E realmente o filme, ele me deu muita vontade de me aprofundar mais na história de FNAF. Porque, como eu falei, que a gente conhecia através de comentários, algumas histórias, assim, que a gente viu alguns vídeos. E também a maioria das coisas foram músicas. Mas eu tô com muita vontade de me aprofundar, sei lá, no próprio vídeo do Corey. Que tem a história completa, tá ligado? Quem sabe? Eu realmente tô interessado. Então, assim, se vocês quiserem, eu só pedi bastante nos comentários que a gente pode trazer. A gente pode pegar até um dia aqui pra gente ver. Um live? Um live. O vídeo do Corey. E daí a gente posta também pra eles. Seria da hora, hein? Então, quem sabe, né? E é isso, rapaziada. Na moral, música sensacional. Curti muito. Se você também gostou dessa música, lembrando, vai lá no canal do Iron pra ajudar ele. E, obviamente, ajuda a gente também. Estamos em busca de pegar 100 mil inscritos aqui no canal. Então dá esse apoio pra gente. Deixa o like, deixa o comentário e vem pras lives. Nesse exato momento estamos gravando em live, pô. Então, aparece aí. A partir das 8 horas, todos os dias, menos quarta-feira, tá? É nóis. E bye. E tchau.